Boas, boas pessoal! André Oliveira, brasileiro na Europa, muito bom dia para todo mundo! Estou aqui em Oeiras, São Julião da Barra, Oeiras, Oeiras, Oeiras! Cidade maravilhosa, deixa eu dar um oi para vocês aí, vai ver que sou eu mesmo, né? Não é um holograma e não é uma voz em cima do vídeo. Uma vez me acusaram disso, pô, o cara não existe, ele só coloca a voz em cima do vídeo. Bom, galera, vou dar uma voltinha aqui com vocês, dar uma olhadinha no bairro, muito bonito o bairro, muito gostoso, muito calmo. Vocês estão vendo que Portugal está com um investimento aqui grande, todo mundo arrumando as casas e pintando. Isso é muito bom, isso é muito bom! Deixa eu passar aqui esse barulho e deixa eu conversar. Bom, aqui é Oeiras, muito pertinho da praia, a praia está aqui até a 3 a 5 minutos. Esse é um bairro bem residencial, fica muito pertinho mesmo também aqui de Passo de Arcos, faz parte de Oeiras, Santo Amaro de Oeiras. Se você quiser procurar no Google, no Street View, coloca aí São Jerônimo da Barra, deixa eu mudar, porque aqui eu não gosto de filmar ninguém. Respeito em primeira ordem. Bom, então é o seguinte pessoal, eu estive vendo o vídeo do Pedro Cardoso, e essa é a minha opinião, ok? Primeiro, primeiro de tudo, vamos começar do começo, como dizemos, né? Agora esse carro aqui, Z3. Cuidado com o cão. Primeiro de tudo, o mais importante é as pessoas entenderem que o mais interessante, o mais bonito, o melhor... Há muitas coisas em Portugal que são muito boas, mas sem dúvida o patrimônio aqui dos portugueses de Portugal é sem dúvida a liberdade. A liberdade de ir e vir, a segurança, como já falamos, a liberdade de expressão, a liberdade de expressão é uma coisa muito importante. E aqui eu sinto que as pessoas têm uma liberdade de expressão muito grande, tanto os políticos, os comediantes, as pessoas em geral, quem interage com a mídia também, conseguem cara a cara, às vezes dizer um para o outro, ah, você está errado, você como político, administrador, você como gestor, eu não concordo, blá blá blá, e as pessoas se respeitam. Claro que existe sempre aquela... a gente vê na televisão, quando o de esquerda fala para o direita, não, você não deveria ter feito assim e tal, aí é o normal, sem aquela confusãozinha, mas depois tudo se acalma, as pessoas se respeitam, há uma exceção ou outra, mas o que a gente tem que pôr aqui nesse vídeo, o mais interessante da ideia do vídeo, não é criticar o Pedro Cardoso, é começar dizendo liberdade de expressão, liberdade de você dizer aquilo que você pensa, e eu também poder avaliar aquilo que foi dito, sempre respeitando a opinião dele. Então, primeiro, respeito a opinião dele, quero só fazer aqui alguns comentários. Eu acho o seguinte, já fiz um vídeo sobre isso, falei já, que na minha opinião, eu sou multicentrista, eu não sou de esquerda e nem de direita extremas. E, aliás, nós sabemos que as políticas de Portugal, por exemplo, não é de extrema esquerda e a política do Bolsonaro não é de extrema direita, uma vez que nós estamos falando de uma política de conservadora, ok? E não estou aqui também defendendo o Bolsonaro e nem a esquerda, estou explicando o meu contexto. Então, nós não podemos dizer, por exemplo, que todo mundo que acredita no Bolsonaro deve ir embora de Portugal, porque essa é uma opinião, como lhe disse, o Pedro Cardoso disse, então, por que você não vai para a Hungria, não vai para a Itália, para você sentir na pele o que é apoiar a extrema direita? É entender que as políticas, no caso, vou falar concretamente de Portugal, a política de esquerda de Portugal não é uma política extremista, ela é uma política social, ela dá às pessoas um colchão social, que é muito legal, sempre estimulando a economia. Se vai dar certo ou não, isso é outra coisa, né? Eu acho que, por enquanto, olha só, legal aqui, por enquanto isso está dando certo, agora a gente não sabe daqui a um ano, dois, cinco, isso é outra conversa. E aí, o que eu não concordo com o que ele falou é justamente isso. Então, por que você não vai, não sei para onde, já que você apoia, não sei o quê? Não, eu tenho o direito de estar em Portugal, sendo um centrista, e reconhecer que um lado ou que o outro está melhor politicamente, como é o caso agora, sou centrista, mas reconheço que mais para a esquerda aqui em Portugal está funcionando. E eu não sou obrigado a ir embora daqui porque eu apoio uma coisa ou outra. Então, a minha crítica ao vídeo dele é justamente essa. Temos que sempre procurar um entendimento, na minha opinião, e manter as pessoas com a liberdade de expressão, sem elas se sentirem oprimidas. Porque o que está acontecendo é que as pessoas estão numa situação tão... Tão um pouquinho de vento aqui... Tão separadas que o cara tem que ir embora do Brasil porque se o Bolsonaro ganhar, todo mundo que acredita na esquerda tem que ir embora do Brasil? Não. Bom, se o Haddad ganhar, o pessoal que acredita mais na direita não tem que ir embora, os conservadores. Galera, se isso continuar assim, não vai dar bom resultado, ok? Então, o que eu quero dizer sobre o vídeo? Porque o pessoal pediu muito, André, comenta o vídeo do Pedro Cardoso, qual é a sua opinião? Minha opinião é essa. Respeito a opinião dele, mas ele está justificando a posição dele num país que acredita na liberdade de expressão e no mesmo vídeo ele manda as pessoas embora. Então, acho que foi um erro da parte dele, mas todo mundo está aberto a errar e dar uma opinião menos boa. Mas também é o seguinte, a opinião dele, né? Na minha visão está errada, agora pode ser que na visão de muitas pessoas esteja certo. Quem sou eu para ser o dono da verdade? Na minha opinião, a falha da comunicação dele foi essa. Mandar embora as pessoas simplesmente porque elas acreditam num lado ou acreditam no outro, tá? Eu sempre gosto, assim, o mais bacana de você estar com um amigo seu, não é? E você falar do Corinthians ou do São Paulo ou do Sporting ou do Porto ou de política é você dar a sua opinião. O teu amigo fala, pô, cara, não concordo com você, não concordo com você por isso, por isso. E você rebate, não, não, mas eu acho que o fulano é bom e tal, né? E no final você encerra o jantar, dá um abraço no seu amigo, ainda marca um outro dia. Isso é legal. Agora, você perder amigos porque você apoia um lado, apoia o outro, um time ou outro, isso é ridículo. E digo mais, eu fiz um vídeo dizendo que eu tinha já o meu candidato a presidencial brasileira, não disse quem era, que é o mais incrível, não disse quem era e várias pessoas, vários seguidores, vários que eu digo, sei lá, uns 20 ou 30, no universo de 70 mil, disseram que ia embora, que não acreditavam, que apoiavam, não sei quem, eles nem sabiam quem era eu virar pra cá. Mas quando tem criança, então, as pessoas foram embora do meu canal, sem saber quem eu apoiei, acreditando na cabeça delas, né? E foram embora do canal. Eu vou dizer muito sinceramente, se é pra participar do meu canal com essa atitude, ótimo, ainda bem que foram embora. Porque eu quero ter pessoas que saibam argumentar comigo e até me provar que eu esteja errado, bacana. Se você chegar pra mim e me der dados, não é? Porque, às vezes, quando eu faço aqui o tour, eu digo, olha, essa cidade aqui, por exemplo, Poeiras, é uma cidade que sempre está nas melhores do país. Aí o pessoal, às vezes, brinca, mas é só sua opinião, né, André? Porque você morou aqui. Não, não, não. Isso são dados estatísticos, são números que provam isso. Não é a minha opinião. Então, se eu estou numa posição política, uma posição do futebol, uma posição da música, se você conseguir provar que eu estou errado, cara, muito obrigado. Você abriu meus olhos. Mas sempre de uma forma democrática e amistosa, né? Olha só aqui a praia. Deixa eu vir pra cá, pra fora da grade. Dessa voltinha, pra vocês verem aqui a distância. Esse calçadão aqui é gigante. Se eu não me engano, são 10 a 11 quilômetros. Ele vai ali de Algez até Cascais. Não vou conseguir hoje andar tudo. Já são 10 minutos de vídeo, né? Gosto muito de puxar por vocês, né? De vídeos de 20 minutos, 30 minutos. Mas se a gente for aqui andando, dá pra bater um papo grande. Pegar esse dia bonito. Bacana, né? O que vocês acham? Escrevam aí. É isso, pessoal. Olha, isso aqui é só você ter uma noção. Isso aqui é um local pra você lavar o carro, ó. Ali você lava o carro. A mão, tá? Você gasta ali dois, trezeiros, lava o carro todo. Lava e aspira. Legal, né? Bom, pessoal, é isso. Essa é a minha opinião. Qual é a sua opinião sobre isso, né? E se você quiser escrever aqui embaixo O que é que você pensa sobre esse assunto Seria bacana pra gente manter a argumentação e o diálogo. Ok? Grande abraço a todos, pessoal. Obrigado essa semana. Foi uma semana cheia de trabalho, de tours, de sessões no WhatsApp. Obrigado mesmo pela confiança. Todo mundo fez o tour comigo essa semana. Foi de segunda a sexta. Semana que vem também vai ser de segunda a sexta. E, olha aqui, hein? Até a Oeiras. E é isso aí. Valeu, pessoal. A todos um bom dia. Obrigado. E vamos trabalhar.